Opa, e aí gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve no canal e compartilha, para não perder mais nenhum vídeo. Hoje a gente vai trazer um novo vídeo aqui para vocês, que a gente mostrou no nosso dia a dia. Agora a gente está indo para lá em Curitiba levar os móveis na rua 29 de março. E depois a gente vai para São José, e depois a gente vai vir para a fazenda desmontar os móveis e fazer a mudança. E daí eu vou mostrando um pouco aí para vocês. O que é? Vai, vai. São 8h15. E a gente vai, já estamos indo, já estamos indo lá para Curitiba. E eu vou mostrando para vocês um pouco, beleza? Já se inscreve no canal e compartilha para não perder mais um vídeo e ative as notificações. Valeu. Voltando com vocês aqui, gente, a gente já está aqui na BR. E daí logo mais, então já está chegando, já chega lá. Algo mais. Vamos que vamos. Vamos entrar, galera. Fala, galera aí, YouTube, beleza? Já voltamos com vocês aqui, a gente já chegou no destino. E é coisa rápida, a gente já está descarregando aqui. Para a gente ir para São José. A gente está descarregando aqui, né? Eu e o pai. Estamos descarregando pouca coisa, coisa rápida. Daí a gente vai para São José e depois para a fazenda. Daí eu volto com vocês, beleza? Fala, galera aí, eu voltei com vocês aqui. A gente já terminou de descarregar. Agora a gente está indo para São José para carregar, né, pai? Para carregar uma peça, né? Móveis. Uns móveis também. Daí, depois que a gente terminar, a gente vai descarregar onde, pai? No pinheirinho. No pinheirinho e depois a gente vai para a fazenda. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe para não perder nenhum vídeo. E ative as notificações. Valeu. Fala, galerinha. Voltei com vocês aqui. A gente já chegou em São José e já está voltando agora para descarregar. O que a gente ia descarregar? É, a gente está descarregar. A gente já carregou ali, não deu para mostrar, mas lá eu mostro. A gente já está voltando. Agora são que horas, pai? 11 horas. 11 horas agora. E daí a gente está voltando e depois a gente vai para a fazenda para desmontar e levar uma mudança. Daí eu não lembro para onde, mas eu te volto com vocês. Valeu. Galera, voltei com vocês aqui. A gente veio mostrar aqui para vocês. A gente carregou uns painéis aqui, ó. Aqui também. E lá atrás. E não compensa fazer esse serviço. Pensa num negócio caro. Caro mesmo. Daí não compensa, mas tem que fazer, né? Agora a gente veio descarregar aqui no Pinheirinho. Era de São José. A gente veio trazer aqui no Pinheirinho. E a gente está mostrando aqui para vocês. A gente vai... No decorrer eu vou mostrando para vocês. Valeu. Então, galera. Voltei com vocês. A gente já terminou de descarregar o segundo serviço. Agora a gente está voltando para casa para almoçar. E depois a gente vai para o terceiro serviço fazer a mudança. Eu mostro para vocês. Beleza? Valeu. Fala, galera. Voltei com vocês aqui. A gente já está carregando um pouco da mudança. Já descarregou ali. Quer dizer, já desmontou os guarda-roupa. E daí está carregando aqui. E daí quando a gente estiver descarregando, eu volto com vocês. Beleza? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para não perder mais nenhum vídeo. E ative as notificações. Valeu. Falou. E tchau. Depois eu volto com vocês. Galerinha, beleza? Voltei com vocês aqui. A gente já terminou aquele serviço. E agora a gente... No mesmo condomínio a gente já achou outro serviço aqui. Mas vai levar aqui dentro do mesmo condomínio em outro apartamento. E a gente já está carregando aqui as coisas. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe para não perder mais nenhum vídeo. Valeu. Falou. E tchau.